5 dicas para tirar mais de 800 pontos em matemática do Enem. Nesse vídeo nós separamos 5 dicas para você aumentar muito a sua nota em matemática do Enem conseguindo mais de 800 pontos. Então se esse vídeo vai ajudar você, não se esquece, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like porque assim a gente pode continuar ajudando você. É rapidinho, não te custa nada e ajuda muita gente a ajudar você. Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potências, professor Eduardo. Antes de a gente falar para você as 5 dicas, eu quero lembrar você sobre algo muito importante. Pessoal, nós lançamos um ebook onde a gente ensina você a acertar mais questões em matemática do Enem. Lá você vai conhecer as melhores dicas e as melhores estratégias para conseguir fazer muito mais acertos na prova de matemática. Todas as principais dicas, as principais estratégias e muito mais. Então você não perde tempo, está mais barato que um lanche e vai ajudar muito você a acertar mais questões em matemática e obviamente conseguir a sua aprovação. Então não perde tempo, link na descrição e também no comentário fixado. Adquira agora que com certeza vai te ajudar muito. Então vamos lá pessoal, o Enem está chegando e você sabe que é muito importante ter uma boa nota em matemática porque se você não vai bem em matemática, consequentemente as suas chances de aprovação diminuem muito e isso não é algo que você quer. Então agora eu vou listar para você 5 dicas para você conseguir tirar mais de 800 pontos em matemática no Enem de 2022. A primeira dica que é muito importante é o cálculo mental. Quando a gente fala de cálculo mental, pessoal, nós estamos falando que assim, não vai ser toda a conta que você vai fazer que você vai ter que fazer na ponta da caneta. Por quê? Porque se você fizer toda a conta na ponta da caneta, você pode acabar perdendo muito tempo. Então é muito importante que você pratique contas mentais, que você faça o exercício, que você faça a prática de por exemplo, 5 vezes 5, 25, beleza, essa é fácil. Mas por exemplo, 6 vezes 7, quanto que dá? 42. Então esse tipo de coisa é muito importante que você pratique e que você desenvolva porque lá na hora da prova vai facilitar muito para você. Porque se por exemplo, toda a conta que você precisar fazer lá na ponta da caneta, isso vai demandar muito tempo. E demandando muito tempo, você vai perder tempo em outras questões e assim consequentemente o seu desempenho vai diminuir. Por isso, praticar cálculo mental é muito importante. Como é que você pratica cálculo mental? É simples. Nos exercícios que você faz, sempre antes de tentar fazer na caneta, tenta fazer de cabeça, tenta fazer aquele exercício de cabeça, tenta fazer algumas práticas de por exemplo, 12 vezes 20, ao invés de fazer 12 vezes 20, faz 10 vezes 20 e 2 vezes 20 e soma o resultado. Esse tipo de macete ajuda você na resolução e assim ajuda você no cálculo mental e consequentemente aumenta o seu desempenho. Então o cálculo mental é essencial para aumentar a sua nota em matemática. A segunda dica muito importante é analisar as alternativas. Por que analisar as alternativas é muito importante? Porque você entendendo as alternativas, você já tem uma noção do tipo de resposta que você vai ter que encontrar. E também se você está ali no meio da resolução e você vai analisando as alternativas, muitas vezes você não vai precisar fazer todas as contas porque você já vai ter a resposta. Tem muitas contas que você pode economizar analisando as alternativas porque assim você pode eventualmente terminar a sua conta antes. Então o fato de você ir resolvendo a questão e analisar as alternativas ajuda muito você a economizar tempo e também a economizar muitas contas. A terceira dica que é muito importante é você praticar questões em tempo. Como você sabe, no Enem você tem aproximadamente 3 minutos, 3 minutos e pouquinho para resolver cada uma das 45 questões de matemática. Ou seja, é consideravelmente pouco tempo se você parar para pensar que tem algumas questões que são extensas. Então o que você faz para você conseguir resolver questões em menos tempo? Não tem outra coisa a não ser treinar. Você precisa treinar tempo. Não adianta você chegar lá na hora da prova pela primeira vez tendo que resolver questões rapidamente. É muito importante que você treine o tempo antes da prova. Que você faça simulados e treine no tempo da prova. Por exemplo, você vai fazer um simulado, você tem que treinar fazer o seu simulado com 3 minutos em média para cada questão de matemática. Porque fazendo esse treinamento, obviamente você vai chegar na prova já preparado com o tempo e já vai saber como resolver as questões. Já vai ter a primeira experiência de resolver as questões no tempo. Então, por exemplo, um super atleta não chega no dia lá da hora da corrida e ele vai fazer pela primeira vez. Não, ele treina muitas vezes. Então para você na prova é a mesma coisa. Você precisa treinar várias vezes para assim chegar lá na hora da prova e estar 100% preparado. Antes de continuar, não se esqueça. Se esse tipo de contador já é você, obviamente se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. Boates que quem se inscreve e ativa as notificações aumenta muito as suas notas de matemática. Então aproveita, é só clicar aqui embaixo. Não te custa nada e ajuda muito o canal. E obviamente também segue a gente lá no Instagram, o arroba ensinodepotência, porque todos os dias tem interações por lá. A quarta dica que é muito importante é você revisar os assuntos que você tem mais dificuldade. Obviamente você não vai revisar, por exemplo, números complexos que não caem na prova. Você precisa revisar aqueles assuntos que você tem dificuldade, mas que caem na prova. Por exemplo, funções. Se você tem dificuldade em funções, é bom você revisar o assunto de funções, porque funções caem na prova. Se você tem dificuldade com geometria, é bom você revisar os assuntos de geometria, por quê? Porque cai bastante na prova. Então se você está resolvendo as questões, e você se deparou com uma eventual dificuldade de um assunto, se deparou com uma dificuldade, sei lá, em trigonometria, como você sabe que é um assunto que é cobrado, é importante que você revise a parte teórica. Revisando a parte teórica, você vai ter mais conhecimento sobre esse assunto, e assim você vai ter mais repertório teórico para conseguir solucionar as questões. Então você vai ter mais facilidade para resolver as questões. Então se você se deparou com um assunto que você tem dificuldade, por mais que você esteja estudando através de questões, é importante que você faça uma revisão teórica, principalmente se é um assunto que é cobrado na prova, porque como você quer aumentar os seus acertos, é fundamental que você tenha conhecimento sobre a maioria dos assuntos. Então por isso é essencial revisar os assuntos que você tem dificuldade. Quinto mais ou menos importante é para a estratégia de prova. Resolva primeiro as mais fáceis. Quando você vai chegar na hora da prova, você vai estar primeiro com aquela ansiedade, ou aquele nervosismo para começar a prova, e isso é normal. Só que daí o que acontece? Muitas pessoas pegam e começam a resolver as questões e não pulam. Gente, quando você se depara com uma questão que você tem uma certa dificuldade, ou que você reparou que vai ser uma questão extensa, que você vai demorar uns 6, 7 minutos resolvendo, deixa essa questão para depois. Porque quando você pega e faz uma questão como essa logo no início, você já fica cansado, você já fica tenso, você já fica preocupado, porque você já se deparou com uma questão de uma certa dificuldade. Então por isso, no início, até mesmo para o seu psicológico e para o seu bom desempenho na prova, resolva aquelas questões que você consegue resolver mais rapidamente e que você consegue encontrar mais facilidade. Ou seja, os assuntos que você tem mais facilidade. É muito importante que você comece por essas questões para você se sentir confiante, você vê que você conseguiu já resolver boa parte da prova e dessa forma, quando você chegar lá no final, você vai voltar para as questões mais difíceis, você vai ter confiança que você já resolveu as outras e assim você pode até eventualmente acertar essas questões. Então por isso, um grande pecado é começar pelas questões difíceis. Não, deixe as questões difíceis e extensas para o final. Comece pelas questões fáceis. Então lê uma questão, viu que vai ser difícil ou viu que vai ser extensa, pula ela e vai para a próxima. Até resolver todas as fáceis. Depois que resolveu todas as fáceis, daí você volta e resolve as difíceis. Então é isso pessoal, essas são 5 dicas para você conseguir mais de 800 pontos em matemática de 2022. Se você colocaria alguma outra nessa lista, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza vai ser muito importante. E obviamente não se esquece, aproveita os nossos ebooks que com certeza você vai conseguir acertar muito mais questões em matemática com as nossas dívidas. Os links estão na descrição, então aproveita que com certeza vai ajudar muito você a ficar mais perto da aprovação. Então é isso pessoal, não esquece também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que assim eu possa continuar ajudando você e obviamente segue a gente lá no Instagram, o arroba ensino de potência. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.